Dá um salve aí cachorro Valeu nego, vamos chegar ali Tamo junto Tá piscando Ali embaixo ali? Valeu Ali, virando ali né Bora, bora meu pivete Tá piscando, tá gravando Gabriel 4x6 na área com mais Do vídeo aqui no canal Antes de tudo já sabe, se inscreve Deixa aquele likezão pra nós Pra fortalecer o canal malado, tá ligado E tamo junto família Saindo do trabalho aqui, e aí meu pivete Junior Lula Com a sua start Olhando pra essa moto parece ser a minha, não parece? Quando eu me peço a moto do Paralama Azul Eu lembro da minha tia 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 Contar com o Paralama Azul Ficou massa Eu tô querendo fazer uma trollagem com ele Vocês deixem nos comentários aí qual é o trollagem que eu faço com ele É não meu pivete Olha a corrente E muito Bora dar uma olhada no centro aí Tô pensando em deixar esse painel blackout Pra ficar filé, tá ligado Mulher não saiu aí Hoje tá rolando a black fraud na cidade Black fraud, equipa aqui no Brasil Black fly Isso pra mim não acontece não Bora, bora, bora Sai doido aí no meio aí Atravessando a criança aí Aí Foda que o povo aqui não tem senso, né? A gente para E eles passam desfilando Bora, filho de Deus Olha a água aqui Não sabe o cachorro Tá piscando, tá gravando Tá piscando? Tá Corta a gira aí Corta a gira aí Corta a gira de ônibus Rapaz, o centro tá movimentado Olha Olha o americano Olha o americano Como tá Será que tá rolando promoção mesmo, véi? Tá Desse jeito aí Oxi Causando aí na city E a gente vai fazer Eu vou voltar de novo aí Pra passar no centrão Vou passar de novo Passar esmagaçando ali Aqui a gente causa assim Tá trânsito mesmo, véi Rapaz Olha Vixe Maria Vai, 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 vai Vai Eu conheço esse viado Tá aí na frente Eu achei que eu conhecia Não é que eu conheço não Deixa eu ver Tá piscando ainda Tá piscando Tá gravando Ô tiazinha Me atrapalhou legal Bora aqui, bora aqui Quantos minutinhos Só tem oito minutos pra gravar Vai estar em quatro já Olha aí meu pivete Ficou lá pra trás É bem ele lá Cadê? É bem Ô véi Abaixar o óculos aqui Sai doido aí, ó Não pode topar os homens Só tem oito minutos a câmera Ele tirou o retrovidorzão Pra chavear na cidade hoje Olha o movimentozão Que tá aí, véi Nossa senhora Tem que andar com cuidado aqui O máximo possível Poxa, ele saiu fora, foi? Ah não Sei que foi ele Você tá doido? E o rolêzão de natal Vai ser como? Diretão Já tô com cano lá em casa Se for ter rolê aqui Não sei se eu vou estar aqui também Se não se pá Vou descer pro arraial O rolêzão que tem lá Todo ano eu vou Ali meu pivete Bora Deixa a ideia de vídeo aí Família Pra fazer Pra trazer conteúdo novo Pra vocês aí Tá ligado Cadê ele? Cadê ele? Pô, o Júnior é atrasado, véi O bicho sempre fica pra trás Cadê ele? Lá ele Cadê ele? Rapaz, o Júnior sumiu Vou sair fora Vamos buscar a minha namorada ali E aqui o trânsito Tá barril, véi Rolando esse negócio De black cloud aí O trânsito ficou Barril, barril Deixa o descanso Abaixado, véi E é isso aí, família Me perdi de Júnior aqui Esse vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo rapidão aí Só pra vocês não ficarem Sem vídeo na semana Eu tava com a meta aí Desse mês Tá trazendo um vídeo por dia Mas não tem como Não tem possibilidade De eu trazer um vídeo por dia Queria muito, tá ligado? Mas não tem condições Trabalho de dia De noite eu faço Alguma explotagem Tô procurando Trabalho à noite Fazer um dinheiro extra Tá ligado? Final de ano é assim Mas é isso aí, família Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pro YouTube Tá sempre divulgando Meus próximos vídeos Pra você E pra mais pessoas Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí